Bom dia, irmãos. Vamos de novo? Vamos nessa, então. Hoje é dia 6 de março, 9h17 da manhã. Tô só com uma operaçãozinha aqui de 5 contratos pra pegar 100 pila, só pra abrir os caminhos, tá? Não ganhei nada hoje ainda, afinal é 9h17 da manhã, né? Bom, qual é a minha ideia hoje, depois de fazer a minha leitura? É venda. Venda e que venha aqui nesta linha vermelha aqui embaixo, tá? Por que na linha vermelha? Vou estar explicando na minha mentoria presencial, certo? Tem vaga ainda pro final do mês, agora pra março. Acho que tem uma ou duas vagas ainda numa turma e depois tem umas duas ou três para a turma do início de abril, certo? As próximas vagas agora, nos próximos dias, vagas não, as próximas salas, as turmas já tem duas cheias, ok? Tá, mas vamos seguir. E daí, na mentoria presencial aqui na minha casa, eu vou estar mostrando o porquê que eu tenho essa linha vermelha e azul, tá? Que geralmente toca nessas duas linhas todos os dias, então é um norte que já me dá, já tocou na azul. Ontem eu falei pra vocês no vídeo de ontem que tocaria numa das duas, geralmente toca, foi lá e tocou na azul. E hoje, estou aguardando que venha tocar na vermelha, olha só, tá lá na azul e eu tô esperando que toque na vermelha. Mas, tudo pode acontecer. Ah, mas não foi, Thomas. Não foi, não foi, mas o meu dinheiro eu vou sair daqui hoje. O meu dinheiro tem que sair. É daqui que ele vai sair e é daqui que ele sai, ok? Então, o que que tu vai aprendendo na minha mentoria? Tudo que eu sei em 15 anos, certo? Tá, vamos lá agora. Vamos, foi me perguntado, Thomas, tu ia dizer por que que tu não mostrava a tua montanha, né? A montanha lá desde o dia 18 de outubro que eu vinha mostrando há meses e tal. Eu não mostrava porque ela já tinha passado de 100 mil reais de ganho e a minha esposa pedia pra que eu não mostrasse, tá? Eu vou vender mais 5, vou vender mais 5, vou deixar aqui nesta região, aqui, ó. Aí, fiquei com 10, tá? Vendidos. Minha esposa pediu pra que eu não mostrasse, pois a gente tinha a loja. E na questão da loja, ela tinha medo que algumas pessoas de conduta duvidosa ficassem achando que a gente tinha muito dinheiro na loja, coisas desse tipo. E pudesse assaltar loja, esse tipo de coisa, né, cara? Tu sabe? Mulher é mais preocupada e tal. Ela pediu pra mim parar de mostrar aquela montanha ali de dinheiro, né? A montanha, pra quem não tá entendendo, é aqui, ó, no relatório de performance. Eu ficava mostrando... Ah, antes eu tava olhando agora há pouco aqui, ó, o meu relatório do mês de fevereiro, tá? Ó, nós estamos no início de março, então não cheguei a mostrar meu relatório de fevereiro aqui pra vocês, ó. Deu 73 mil reais de ganho. Vocês lembrem? Lembram que eu estou operando com 100 mil reais na minha conta e eu ganhei 73 mil. Quanto é que é isso? Isso é 73%, cara. Eu quase dobrei meu capital em um único mês. Vou mostrar pra vocês as operações, né, porque daí sempre tem uma pessoa ou outra que... Ah, mas que ele operou com 10 mil contratos, 20 mil contratos. Vocês viram como é que a operação é? Ela vai montando e vai acumulando. Ontem eu operei com 29 contratos e fiquei com 29 o dia, o dia todo não, né? No período da manhã e no final do dia deu quantos? Deu uns 200 contratos ou mais. Então tá aqui, ó, olha com quantos contratos eu operei pra ganhar 73 mil reais. 13, 10, 2, 5, 50, 77 e assim vai indo, ó. Ó, vai olhando aí depois vocês dão pausa na tela pra olhar, ó. Três contratos, cinco contratos, 44 contratos e assim vai indo, ó. Ah, aqui tem 120 contratos, aí o ganho vai ser maior ou a perda também, tá? Ó, 120 contratos, aí eu já perdi seis mil reais, ok? Mas aqui, ó, 185 contratos, ganhei seis mil reais. Então, tu quer ganhar mais, tu vai ter que operar mais pesado. Tu quer ganhar menos, tu vai operar mais leve. Então é assim que funciona. Ah, aqui, ó, nove contratos, perdi sessenta e seis reais. Vamos ver, ó, com um pouquinho de contrato aqui. Seis contratos, ganhei 120. Então é assim, tá? Mas dá uma olhada aí, ó. Vai olhando o número de contratos aí, ó. E acabou aqui, ó. Ó, 492 contratos é o máximo, mas foi acumulando. Isso aqui são várias operações pra fechar aquilo ali. Só pra vocês entenderem, tá? Ficar entendível toda a situação. Agora, e a montanha, Tons? Eu vou mostrar pra vocês, então. Vou voltar a mostrar, né? Por que que eu vou voltar a mostrar? Porque eu fechei a loja. Eu vendi ela. Depois eu vou fazer um vídeo. Vai ser um vídeo explicando tudo. Eu vendi ela pra uma pessoa. Ela comprou tudo que a loja tinha. Ele é um lojista já. E ele foi e me comprou tudo. Encostou os caminhões lá e levou as coisas pra loja dele, tá? Então, o que que isso ocorre agora? Ocorre que daí não tem mais a loja. Então, minha mulher fica mais tranquila. Eu posso expor aqui os ganhos diários sem que ela se preocupe, tá? Então, eu vou voltar com a montanha aqui, ó. 18 de outubro a 6 de março, que é hoje. É agora, tá? Vai carregar aqui. Por que 18 de outubro? Porque eu já mostrei. Pra trás eu não tinha operado. Depois eu tava em função da loja e tal. Aquele negócio todo. Daí, dia 18 de outubro, que eu comecei a operar a estratégia natalina na conta real. Porque eu operava ela só no simulador. Fiquei meses trabalhando nela pra ver se ia dar pé. Só pra vocês entenderem todo o fio da miada, tá? Agora tá carregando aqui. Mas já passou de 200 mil reais em 4 meses. Tá dando média de 50 mil reais por mês. Que é muito, cara. É muito. Eu tô usando um capital de 100 mil. Então, isso dá 50% ao mês. É um absurdo de dinheiro, tá? Então, tá aqui, ó. 205 mil. Até o presente momento. A montanhazinha só vai, 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 vai. Eu tive duas perdas aqui. Uma grande e uma pequenininha. Acho que uma de 50 mil. 40 e poucos mil. E uma de 5 mil, se eu não me engano. Que foi nas minhas férias. Eu tava querendo sair. Queria andar de jet ski e tudo mais. Alavanquei. É, eu tô com pressa e puta. E deu errado e eu acabei perdendo. Faz parte, velho. Faz parte. Mas, aqui, ó. 205 pau, tá? O preto no branco só pra ficar. Pá, 701 operações, Thomas. Não, não, velho. Aqui tá mostrando, tá vendo? 701. Não, não. Foi operações em 4 meses. Quantas operações eu fiz hoje? Duas. Duas hoje. Vendi duas vezes. É assim, tá? Mas, se tu for por dia, ela muda pra 101 operações. Isso quer dizer o quê? Foi 101 dias operados, tá? Isso, cada mês dá seus 20 e poucos dias. Vai dar 4 meses, mais ou menos, aqui. 101 dias operados, tá? Quando tu acumula por dia. Certinho? Beleza? O preto no branco, então, pra ficar tudo contextualizado certinho, tá? Vou deixar esta ordemzinha aqui. Eu acho que vai dar a entrada aqui na estratégia natalina. Vamos ver aqui, ó. Mínima. 220. Vamos ver aqui qual é a mínima. Mínima. 220. Eu vou vender mais 5 aqui, tá? Porque daí vai dar a entrada na estratégia natalina. E... Eu vou colocar a saída. Um pouquinho mais aqui assim. No meio do caminho, na mínima do dia. Não, na mínima. E daí muito pouco. Vou ganhar muito pouco. Colocar aqui no meio do caminho. E já era, tá? Então, vamos ver se pegar ali. Mais uma entradinha. E vamos deixar rolar. Então, é por isso. Só pra responder, né? Que uma pessoa me perguntou. Por isso que eu não ficava mostrando, né? A montanha. Ah, montanha. Ela pediu pra que eu não mostrasse mais. Agora não temos mais a loja. Então, é... A gente ficava preocupado, né? Ah, vai que os vagabundos entram lá. E assalto e tal. Assaltos funcionários. Aquele negócio todo. Mais uma preocupação de quem é empresário, né? Que merda, cara. Que merda. Depois eu falo da loja. Eu falo do prejuízo que eu tive com a loja. E aqui é meu lugar. Mercado financeiro é meu lugar. E daqui eu não quero mais sair. Nunca mais. Se eu sair daqui... Ah, quebrei. Não tem mais nada. Virei morador de rua. Só tem uma caixa de papelão pra dormir. Cara, é... Sobrar um carro, eu vou trabalhar nos aplicativos. Se não sobrar, eu peço pro meu antigo patrão táxi que eu trabalhava. Tenho carta branca com ele. Volto a trabalhar, mas nunca mais monto uma empresa. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Pra mim não serve ser empresário. É... O empresário pra mim é só um sonhador. Ah, o cara lá tem uma empresa, então você tá super bem. Vai ver quando ele montou. Ele montou há muitos anos atrás. Ele não montou ontem. E tá se dando bem. É muito difícil. Eu não tô dizendo que os caras não ganham dinheiro, né? Nada disso. Tem um monte de gente ganhando muito dinheiro sendo empresário. Eu já tentei várias vezes. Sempre quebrei, tá? Então eu acho que eu sou muito burro pra isso. Sou muito ignorante. Mercado financeiro é meu lugar. Pronto. Acabou. Ponto final. Quebrei, não tenho mais dinheiro. Ah, não tá funcionando mais nada que eu faço? Volto a ser taxista. Ganhei 20 reais. Vou ali com um prato feito. E vou viver minha vida e acabou, tá? Então, seguimos o baile. Mas isso não vai acontecer porque eu não vou deixar com que aconteça. Daqui um pouco eu volto com o resultado do dia. Segura aí. Ó, só mostrar rapidinho aqui pra vocês. Então que deu tudo certo como eu falei ali, né? Que achava que daria, né? Vendeu, vendeu, vendeu. Tá aqui, ó. Negociação, relatório de performance. Vamos colocar o de hoje então aqui. Ah, foram 15 contratinhos, né? Eu vendi 5, vendi mais 5, vendi mais 5. Aí acumula, né? Mostra 15. Mas só pra vocês entenderem aqui como é que funciona. Acabou dando 200 pontos, tá? Essa operação aqui, ó. Vamos colocar aqui nos gráficos, ó. Pra vocês verem, ó. Cheguei a estar perdendo 80 reais. Depois foi lá e pagou. O gráfico de eficiência vai estar em 100%, logicamente, tá? Mas eu tô esperando a paulada do dia. Aquela que eu gosto de extrair uma graninha forte. Essa que eu vou estar mostrando pra vocês na minha mentoria presencial aqui na minha casa, tá? Vamos lá, então. Daqui a pouco eu volto. Segurei. Ah, e outra coisa. Ah, musiquinha aquela do final do dia. Cara, não sei se vamos ter mais, tá? Porque aí eu acabo perdendo dinheiro, porque eu não sou monetizado. E não tá com tudo aquela visualização poderosa que era pra estar, né? Um vídeo de qualidade desse. Então, se bater 10 mil visualizações no vídeo, o próximo vem com música. Senão, não. Ah, tá dando 5 mil, 6 mil visualizações no primeiro dia. É pouquinho, temos que fazer a coisa andar, né? Então, deu 10 mil, temos música pro outro dia, beleza? Vamos lá. Irmão, seguimos aqui, ó. É 11h43 da manhã, tá? Tô vendido em 50. Eu quero sair no 130, 130, tá? Conforme minhas leituras aqui, conforme até uma estratégia que vou estar ensinando lá no meu treinamento, na minha mentoria presencial aqui na minha casa. A minha leitura me leva a entender que o final desta operação tá no 130, 130 da operação que eu estou fazendo. Mas eu já tirei uma bistequinha aqui do mercado, porque eu vou tirando bistequinha, ó. Olha quantas operaçõesinhas eu fiz aqui, ó. Ó, 600 pila, 175, 102. Essa de 175 foi no dólar, tá? Lá na estratégia sniper, tirei uma bistequinha lá pra poder pagar a costelinha do meu cachorro, ok? Depois, 100 pila, 145 pila, 108, 200, 240. E essa aqui é onde eu vou tirar o caldo grosso, vou tirar o arroz com feijão, tá? Então, essa aqui que nós vamos, ó, tudo perfeito, ó, perfeitaço, ó, gráfico de patrimônio, ó. Ó, só subiu, 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 tendência de alta, né? Fibonacci, beleza? Tudo isso eu vou ensinar na minha mentoria presencial. Logicamente que, ah, mas eu não tenho pra comprar tua mentoria. Tá tudo isso dentro do Thomas Flicks. De maneira que tu tem que ir lá estudar bastante. Agora, na mentoria presencial é algo que eu vou te colocar, claro. Porque vai ter um material exclusivo na mentoria presencial. Eu quero fazer uma por mês. Vamos ver se vai dar certo todo mês ter uma e tal. Tem, acho que já tem, tem uma ainda liberada pra março, final de março. E tem uma já em andamento para início de abril, tá? Daí depois, acho que daí só pra maio. Vamos ver se vai dar certo o projeto. Mas eu quero passar um material exclusivo na mentoria presencial. Que é uma estratégia muito assertiva. Ela não vai estar no Thomas Flicks. O restante tá tudo no Thomas Flicks, tá? E a base desse produto aqui é a estratégia natalina. Que ela é muito, muito assertiva. Mas enfim, o legal da mentoria presencial é que tu pode fazer tua pergunta direto pra mim. E eu vou estar te respondendo ali na tua frente. Tu consegue entender com muita clareza, né? Pra quem pode, claro. Nem todo mundo tem a condição, né? Mas quanto que custa, Thomas? Tá custando R$3.999 a mentoria de um dia. Vou te passar tudo em um dia, pode ficar tranquilo, tá? Mas pra quem tem um pouquinho mais, vulgarmente R$5.999, aí é dois dias. Aí no segundo dia vamos fazer mais exercícios do primeiro dia. Mas só um dia já é o suficiente, né? Pra quem pode, beleza. Toda a instrução tá aqui. Tu acessa ThomasFlicks.com na descrição desse vídeo. Vai ter toda a instrução, as turmas lá, as que estão em andamento, as que estão cheias. Tu vai ver as datas e o procedimento como que vai ser. Vou aguardar aqui então. Tá? Pra ver se vem aqui no R$130, R$130. Se não vier, tudo bem. Mas já é R$11.46. Já não gosto do horário, tá? E deve estar saindo notícia no Canadá essa hora. Mas tu não olhava a notícia, Thomas? Ah, mas agora eu tô um pouquinho mais esperto na notícia. Porque se eu tenho a opção de não estar operando na notícia, eu também não opero. Tudo isso... Vamos falando sobre isso. Vamos falando sobre isso, tá? Daqui a pouco eu volto pra ver se foi no R$130, R$130. Se não foi, foi lá pra cima, não importa. E daí a gente vai ver o que que houve. Segura aí. Irmãos, deixa eu seguir aqui então. Deixa eu explicar uma coisa. O negócio tá... É meio-dia e 5, tá? Tá vindo agora, devagarinho. Mas se não vier, meu iFood tá chegando. E eu vou zerar, velho. Vou zerar. Já tô com R$2.500 ali, ó. Ó, eu tô com uma vontade já de zerar. Eu vou esperar. Vou esperar no R$130, que é o objetivo final, tá? Vou dar mais uns 4, 5 minutos. Se não for, eu vou estourar. Vou apertar o botão e pego o meu trocadinho aqui, tá? Segura aí que eu já volto. Ó, deixa eu prosseguir aqui, ó. Pra mostrar pra vocês. Eu vou zerar, tá? Ó, zerei e fiquei com R$2.000. Mas, cara, eu já vou comprar R$30 aqui, ó. O iFood que espere. Por quê? Porque já tá me dando sinal de compra já, meu. Tô olhando na outra tela ali de cima. Que eu vou tá... Tudo isso eu vou passar na minha mentoria presencial, tá? Aí eu vou falar uma coisa, cara. Tô com vontade de comprar até um pouquinho mais já. Tô com uma vontade imensa de comprar mais. Espera mais um minutinho esse vídeo aqui. Vamos aquecer ele. Já tá me dando... Já inverteu agora. Tá me dando sinal de compra. Sinal de compra. Então, R$2.000 eu já garanti aqui, tá? Mas, cara... Tô com uma vontade de comprar mais um pouquinho, cara. Comprei R$30. Eu vou comprar R$20 aqui, cara. Vou comprar R$20 aqui. Aí esse R$20, eu saio ele aqui em cima. Comprei aqui nos R$300. Eu saio ele aqui nos R$430, mais ou menos. Pra pegar uma moedinha, tá? E os R$30 eu mantenho. É, agora sim, tá? Vou fazer isso. Vou tentar pegar mais uns R$1.500 aqui. Alguma coisa assim, tá? Segura que eu já volto. Segura aí. Tudo isso vai ser apresentado exclusivamente na minha mentoria presencial na minha casa, tá? Esse é um produto exclusivo. Não vai ir lá pro Thomas Flicks. O que é esse produto? Ele é uma junção de várias estratégias que já estão dentro do Thomas Flicks. Mas tu vai ter que usar a tua cabeça bastante, bastante, bastante. Então, pra aqueles que querem encurtar um pouco esse espaço de tempo, eu tenho 15 anos de conhecimento. Então, nesses 15 anos eu consegui compilar e otimizar aquelas estratégias pra deixar bem mais assertivo. E é isso que eu vou ensinar dentro da minha mentoria aqui na minha casa, beleza? Vamos ver ali se pega. Se ele pega esses vintinhos já de cara ali, ó. E aí vai ficar só o 30, né? Vamos ver aqui. Lembrando, cara, que eu não posso me passar muito porque é meio-dia e 10. Aliás, essa coisa aqui pode começar a parar agora e não vai ser legal. Aí ela só volta a andar às 3 da tarde, cara. A ideia é muito ruim. Vou dar uma... Vou dar uma... Uma pausinha aqui, cara. Vou dar uma pausinha e já volto, tá? Não vou esperar muito também. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Acabou de pegar aquela saídinha parcial que eu fiz, né? Dos 20. E aí pra não ficar esse troço aqui muito demorado, eu vou colocar aqui uns 100 pontos acima. A dos 30, tá? Vamos contar no 370. Aqui no 470. Vamos ver aqui. É... Aqui, ó. 4, 8, 5. Eu vou colocar 20 pra sair. Vamos ver aqui, ó. Uns 4, 8, 5. Eu saio em 20, tá? Pra... Pra que eu não fique muito trancado aqui. Não quero... Agora já não gostei. Aí eu... Aí eu já... O sinal agora já tá querendo inverter. Ai, ai, ai. Mas que saco, meu. Depois do meio-dia não dá pra operar. Depois do meio-dia tem que sair fora. Mas agora... Agora eu quero. Agora eu vou bater pezinho. Agora é meu. Agora eu quero. Segura aí. Bateu uns 485. Eu vou sair. Que daí eu saio ali com quase 4 pila. Já dá pra passar o dia, tá? Segura aí. Muito bem, então, gurizada. Vamos continuar aqui, ó. Não vou esperar muito, tá? Já tô com 3.400 ali, ó. Ó, vamos ver se pega naturalmente. Senão eu vou apertar o botão e já era, tá? Os gatos fiados da puta se matando, hein? Não sei se vocês estão ouvindo, né? Auxa da puta! Ah, toma no cu! Ah, beleza. Seguimos aqui. Gatos se matando na rua, hein, meu? Fazendo barulho e tirando minha concentração. 3 pila e meio ali, ó. Vou puxar isso aqui, ó. Ó, tchau. 3.500. Grande abraço. Meu iFood já chegou. E aqui, ó. Vamos pra negociação. Relatório de performance. Vamos colocar aqui as operações. Pra vocês verem. Uma por uma. Tá? Aqui é operações. Tá aqui, então, os valores que eu ganhei. Cada operação e tudo mais. Que era mais... Resumo, né? Uma moedinha perdida. Gráfico de patrimônio. Gráfico de eficiência. Beleza? Ah, mas eu quero ver a montanha, Thomas. A montanha que a galera gosta. Vamos lá. Desde o dia 18 de outubro, então. Vamos aqui rapidinho. Rapidinho. É rapidinho. Novembro, outubro. 18 de outubro. Até o dia de hoje. Deixa carregar. E vamos nessa, mano. 3,500. 3,500 tá bom. Tá bom. Bom demais. Eu venho pra buscar o salário mínimo. Mas sempre o povo gosta de entregar um pouquinho mais de dinheiro. Não sei porquê, né? O povo tem dessas coisas, né? Sempre. Cara, sempre um vacilo. E eu tô aqui pra tomar a grana dele. Na honestidade, na legalidade. Tá carregando aqui. Tá carregando. Quanto mais tu manda o relatório buscar, mais pra trás, mais demorado fica. Deixa eu coçar meu sovaco aqui. Tá bom. Bom cheirinho. Tá aqui, então. Vamos ver. 208 mil, tá? Vamos pegar aqui. Tá. As operações não vão mostrar. Vai ficar muito longe. Muito, muita coisa. Gráfico de eficiência, gráfico de patrimônio. Tá aqui a montanha, tá? Ah. 709 operações. Não. Vamos acumular por dia. Então, tem 102 dias operados. 208 mil reais. Aí tu divide. Se tu dividir isso aí. Deixa eu travar aqui. Se tu dividir aqui, ó. 208 mil reais. Divididos. 1, 2, 3. Divididos por 102 dias operados. Vai dar em torno de 2 mil por dia. Já pagando até as perdas que eu tive, tá? Só pra ficar tudo direitinho aí pra vocês. 2 pila por dia não tá bom pra ti? Pra mim tá. Já tirando até os custos, né? Aí os custos não. Porque ainda tem um custinho aqui. Mas é bem pouquinha coisa, tá? Eu já mostrei lá. Ele dá entre 3% e 10% deste valor. Então, na pior das hipóteses, tu pagaria aqui. Taxas e emolumentos. Cara, não vou alongar mais isso aqui. Meu iFoot chegou. O dinheiro tá no bolso. Grande abraço. E até amanhã. Valeu. Tchau. Tchau.